Olá, olá! 20 de fevereiro de 2020. Confira as principais notícias desta quinta-feira. Novela dos Ferreboats continua. Usuários reclamam do atraso na hora do embarque. Em Imperatriz, aumenta a fiscalização no trânsito com a chegada do carnaval. Em Caxias, a preocupação é a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. No quadro Trabalho e Emprego, vamos falar sobre a importância de uma boa formação profissional e dar dicas para quem está de olho nos concursos públicos. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Esse é o desejo de toda a equipe do Bom Dia, que você tenha uma ótima quinta-feira. O carnaval está chegando hoje, quinta-feira, a Gorda de Carnaval. Já algumas atividades, algumas programações na cidade. Claro que a partir de amanhã é que a coisa começa a esquentar. E a gente vai trazer para você muita informação aqui no Bom Dia, prestação de serviço também, saber como é que em Caxias e Imperatriz, como é que a cidade está se preparando para esse carnaval que está chegando, serviços que estão prestados na área de saúde, por exemplo, a fiscalização do trânsito, tudo isso em detalhes para você aqui no Bom Dia. Para essa quinta-feira, gente, há alguns pontos da cidade, já está chovendo aqui nessa manhã em São Luís e há uma previsão de pancadas de chuva para o dia de hoje, tá bom? A gente tem um alerta, inclusive, dos órgãos que monitoram o tempo e a gente vai trazer daqui a pouco informações para você sobre esse assunto, tá legal? São sete horas e mais um minuto, sete e um. Olha, mais de dez empresas que realizam transporte coletivo intermunicipal e semiurbano foram notificadas pela Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos. Elas vão ter que retirar de circulação os veículos com mais de dez anos de fabricação. Foram notificadas 14 empresas e o Sindicato das Empresas de Transportes. Segundo a resolução alterada número 2 de 2018, as empresas que operam no sistema devem manter a frota com idade média de até cinco anos, sendo designada a idade individual limite de veículos da frota de até dez anos para os veículos do sistema semiurbano e do transporte alternativo complementar. Nesse sentido, a gente dá um prazo de 48 horas para que, eventualmente, qualquer irregularidade que esteja sendo praticada ela seja cessada, ou seja, sejam retirados esses veículos com mais de dez anos de uso, sob pena do operador perder a autorização, a delegação para realizar esse tipo de transporte, esse tipo de operação. As notificações foram emitidas no início da semana e, de acordo com o presidente da agência reguladora, a medida visa obedecer a legislação vigente. A notificação da Agência Estadual de Mobilidade Urbana prevê a substituição imediata dos veículos que foram retirados para que os usuários não sejam prejudicados. Caso o empresário que atualmente está autorizado pela MOB para uma linha determinada, para um itinerário determinado, ele não tenha esses ônibus à disposição imediatamente, então ele perde essa autorização e a gente vai ofertar para o nosso usuário ônibus mais novos, ônibus que atendam a legislação. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário e de Fretamento do Maranhão teve 28 empresas notificadas. O presidente do sindicato destacou a eficácia da notificação para garantir a oferta de um bom serviço e segurança aos passageiros, como determina a lei. Nós, automaticamente, estamos buscando também notificar, não notificar, mas provocar o poder público que melhore a fiscalização para que a gente possa cumprir as obrigações que nós temos com a população, que é qualidade, segurança, conforto, é o que nós pretendemos. A situação do estacionamento do aeroporto de Imperatriz foi tema de debate, inclusive, na Câmara de Vereadores. Por conta das reclamações dos usuários, o PROCON suspendeu temporariamente a cobrança no local e a Infraero já abriu uma licitação para empresas interessadas em oferecer o serviço. O espaço com 194 vagas para carros e motocicletas foi inaugurado no dia 15 de outubro de 2014 e com a cobrança do valor de R$ 3,00 para ocupação de vaga por carro ou moto pelo tempo entre 10 minutos e 1 hora e de R$ 33,00 pela diária. A decisão gerou discussão entre os proprietários de veículos que precisam diariamente ir até o aeroporto e foi parar na Câmara de Vereadores. Claro que a Câmara não tem força em uma área que é da aeronáutica, que é uma área do governo federal. Então, naturalmente, eles têm o direito de fazer a licitação, porque da vez passada reclamou-se do preço e a Câmara conseguiu, por um bom período, que as pessoas não pagassem. A licitação para contratar a empresa interessada em explorar comercialmente o estacionamento foi aberta pela Infraero. O prazo para manifestar interesse encerra em 4 de março, mesmo dia da sessão pública e oferta de preços. A empresa vencedora assinará contrato por 36 meses. No ano passado, o aeroporto de Imperatriz registrou mais de 338 mil passageiros entre embarques e desembarques, movimentação que se estende à área do estacionamento. Hoje, o local funciona sem recepção e com marcas de abandono. O anúncio da licitação para a empresa, que deve operar atividade no estacionamento do aeroporto de Imperatriz, volta a ser discutida e chegou ao conhecimento da Comissão do Consumidor na Câmara Municipal. Irá diretamente afetar a relação consumirista. Esperamos que essas tarifas, após licitação, sejam enviadas os valores a esta casa para a gente ver e tomar as providências no sentido de que seja uma tarifa acessível à população imperatrizense, apesar de ser uma área federal, mas todo assunto de interesse local também é debatido aqui na Casa de Leis da cidade de Imperatriz. Olha, ontem pela manhã, nós registramos aqui um protesto de moradores que fechou a estrada da Maioba. A nossa equipe foi ao local ver de perto a insatisfação de quem mora por lá. Esta é a avenida central do Conjunto Alvorada, em São José de Ribamar. É também a principal do bairro. Mesmo sendo uma via importante que liga as áreas da Maioba e Equatrac, está repleta de buracos. A gente só quer os nossos direitos. Nós pagamos nossos impostos, então nós queremos alguma coisa que seja útil à nossa. Olha aqui como está a avenida, vocês estão vendo aí, é todas as avenidas. A falta de infraestrutura levou os moradores a realizar um protesto na manhã desta quarta-feira. Interditaram avenidas na Maioba e Equatrac e caminharam por ruas do Conjunto Alvorada, segurando uma faixa nas mãos e com um carro de som. Chamavam a atenção para o problema da falta de infraestrutura. São José de Ribamar, que é um dos moradores mais antigos da área, afirma que já são mais de 20 anos vivendo em meio à buraqueira. Nós não somos baderneiros, nós somos moradores, pais de família, cidadãos que merecem os benefícios que nós deveríamos ter, porque nós somos contribuintes igual ao nosso prefeito. No período chuvoso, o problema é com a água que fica acumulada nos buracos. Os veículos passam e as paredes das casas ficam todas sujas. Na época de estiagem, é a poeira que incomoda os moradores. O problema já foi denunciado à prefeitura de São José de Ribamar, mas nenhuma providência foi tomada. Para sair e entrar de casa é complicado. A gente já tentou várias vezes na prefeitura de São José de Ribamar falar com o pessoal de lá, mas eles não quiseram falar com a gente, disseram para aguardar que ia dar o retorno. E quando deram o retorno por telefone, disseram que era para a gente aguardar mais ainda. E isso vem durando desde abril de 2019. Vai completar um ano já. Vai completar um ano e nada foi feito aqui no nosso bairro, no nosso conjunto. A prefeitura de São José de Ribamar enviou uma nota informando que já tem orçamento pronto sobre os custos para intervenções no bairro e busca recursos específicos para começar as obras o mais breve possível. Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Rodoviária Federal vai dar início amanhã à Operação Carnaval 2020. A ação é mais uma etapa da Operação Rodovida 2020, iniciada na segunda quinzena de dezembro de 2019, com o encerramento previsto para o dia 1º de março deste ano. A Operação Carnaval seguirá até quarta-feira de cinzas. As fiscalizações vão ser intensificadas nas estradas federais que cortam Aranhão, que chegam a ficar com um fluxo duas vezes maior nesse período do ano. A Caixa Econômica Federal vai lançar hoje uma nova linha de crédito imobiliário com taxa fixa. Há também a previsão de concessão de descontos a partir do ano que vem a pessoas físicas que pretendem utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na compra da casa própria. Este ano foram definidos R$ 9 bilhões em subsídios para os programas de aquisição imobiliária. Continuam abertas as inscrições gratuitas para o 43º Festival Guarnicê de Cinema. O processo segue até o dia 27 de março deste ano apenas pela internet. Pelo regulamento, também disponível no site do festival, a premiação deve superar o valor de R$ 45 mil. O melhor longa nacional receberá o troféu Guarnicê mais R$ 23 mil. São 7 horas e mais 9 minutos e 7 e 9 em todo o Maranhão. Olha, usuários que utilizam os ferribotes continuam tendo dificuldades. Você que acompanha o programa sabe que a gente tem falado aqui sobre esses diversos problemas enfrentados pelos usuários, não é? Ontem o embarque aconteceu e mais uma vez com atraso. E nós vamos ver agora como é que está a situação no terminal. Quem está por lá é o Eduardo Eliseira que está comigo aqui no Bom Dia. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adaberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente já vem falando sobre essa situação há bastante tempo, né? Sobre essa problemática envolvendo o transporte intermunicipal com o aviário que sai aqui da Ponta da Espera, onde a nossa equipe se encontra neste momento, falando ao vivo com destino ao Cujup, do outro lado da Baía de São Marcos e também faz o caminho de volta, saindo do Cujup, com destino aqui à ilha de São Luís, com destino ao terminal da Ponta da Espera. Por conta desses problemas que vêm sendo apresentados nas embarcações, muitas viagens deixaram de ser realizadas, outras, os passageiros tiveram algum tipo de problema, inclusive já aconteceu acidente com duas embarcações aqui na Baía de São Marcos. Tem muitas pessoas que, inclusive, estão embarcando com atraso, só que a gente chama a atenção, Adaberto, por uma informação importante. Quando a gente chegou aqui, tem funcionários da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e também da própria empresa maranhense de administração portuária, que é a IMAP, que administra aqui o terminal da Ponta da Espera e também o Cujup. Eles estão lá no acesso, que é o terminal da Ponta da Espera, justamente orientando as pessoas. Essa informação foi, inclusive, repassada pelo presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, o Lauren Simério, que as pessoas não venham para cá aguardar na fila de espera porque está mantida apenas as 12 viagens diárias, essas 12 viagens que já são realizadas regularmente pelas empresas que administram esse tipo de serviço. Então, só essas pessoas que tenham passagem, tenham comprado passagem antecipadamente, principalmente por conta do Carnaval, pessoas que já estão viajando aí para curtir a Folia Momesca, que venham para cá, para o terminal da Ponta da Espera e também lá no Cujup, justamente para poder fazer a sua viagem. Vem para cá para aguardar, vai enfrentar algum tipo de problema e essa orientação está sendo repassada, inclusive no acesso aqui ao terminal da Ponta da Espera. Essa aqui, essa fila aqui que o nosso repórter cinematográfico está mostrando agora, é a fila de espera. As pessoas são orientadas a não aguardar porque só vai embarcar, pelo menos essa é a previsão, e foi inclusive repassada essa informação pelo presidente da MOB, só vai embarcar quem já comprou passagem antecipadamente. A gente vai ver se a gente consegue conversar com alguma pessoa que já está aguardando aqui na fila de espera. Amigo, bom dia. O senhor está aguardando aqui na fila de espera, não tem passagem, né? Exatamente. O senhor não comprou passagem tão antecipada? Não, senhor. O senhor está querendo viajar para onde? Amapá do Maranhão. Amapá do Maranhão. Isso. Mas é para trabalho, alguma coisa de... Eu moro lá, eu moro lá. Ah, o senhor está aqui e está querendo retornar para casa? Exatamente. E está há quanto tempo esperando já aqui? Cheguei aqui três da manhã. Três horas da manhã? Isso. Lhe passaram alguma informação, o senhor vai conseguir embarcar, o que já lhe disseram? Lá na portaria me falaram que já tinha gente desde meia-noite e não ia ter ferro extra, mas eu preferi aguardar do que ir para fora, porque por fora está muito ruim a estrada, né? Tá, aí lhe orientaram que tinha gente que já tinha chegado meia-noite e já estava aguardando. O rapaz me falou na portaria lá que sim, já tinha gente meia-noite e já tinha chego, né? Estava aguardando, aí eu resolvi ficar. E vai ficar esperando até quando? Tem um limite aí? Não tem. Me parece que não vai ter nem ferro extra hoje. Mas mesmo assim vai ficar aguardando? Prefiro ficar aguardando. Obrigado, como é seu nome? Rogério Borges. Tá bom, obrigado, senhor Rogério. Bom dia para o senhor. Então tá aí, Adalberto, essa situação, assim como o senhor Rogério, tem muitas pessoas que estão aguardando, ele confirmando aqui que tem gente que já está aguardando desde meia-noite. Aqui ele chegou às três da manhã, já faz bastante tempo, já passa das sete, já está aguardando há mais de quatro horas. Quem chegou aqui à meia-noite já está aguardando há mais tempo. E ele confirmou a informação que a gente repassou aqui, confirmando que tem profissionais aqui da EMAP, que administra aqui o terminal da Ponto da Espera, orientando as pessoas. A gente inclusive conversou, ele não tinha autorização para gravar. Claro, mas a gente conversou com esse profissional da EMAP, garantindo, eles estão orientando que as pessoas retornem, a viagem seja feita por terra, porque de fato não há previsão de ferro extra, apenas as doze viagens que são feitas regularmente, tanto o terminal da Ponto da Espera para o Cujup, tanto para o Cujup para cá, o caminho de volta. Só essas viagens estão mantidas, ferres extras aí não estão previstos. Imagina amanhã, Adalberto, tem muita gente que está querendo viajar para o Carnaval e a orientação é essa. Se a pessoa não comprou a passagem para poder viajar, não comprou a passagem antecipada, que não venha para cá, que aí escolha um outro trajeto por terra, por exemplo, viajar por terra com destino a Baixada Maranhense, principal destino para quem embarca aqui utilizando esse serviço de ferryboat, porque não tem previsão de ferre extra, apenas as doze viagens mantidas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Você vê o Eduardo Hericeira falando ao vivo, entrevistando as pessoas, falando sobre essa questão da viagem, da saída aqui de São Luís pelo ferryboat, como é que a situação está complicada, o pessoal chegando cedo, mesmo assim, na fila de espera. Então, se você não tem passagem, já sabe, a chance de embarcar é mínima por conta dessa situação. No próximo bloco, o Silvão Alves vai trazer as notícias da área de segurança. E mais, no quadro trabalho e emprego, a importância de uma boa formação profissional. e dicas para quem está de olho nas vagas abertas para concursos públicos no Estado. São 7h14 e nós voltamos já, já. São 7h e mais 18 minutos em todo o Estado e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, segue internada no interior do Estado uma criança de apenas dois anos, que foi vítima de agressões, segundo as investigações, praticadas pela própria mãe. A mulher já foi presa e deve responder por crime de tortura. As fotos foram tiradas pela equipe médica assim que a criança deu entrada nesse hospital em Presidente Dutra, a 347 quilômetros de São Luís. A menina de dois anos, que continua internada na unidade de saúde, chegou com marcas de agressão por todo o corpo. Parte do couro cabeludo também foi arrancado. O baço foi comprometido nas agressões. E a criança foi submetida a uma cirurgia para tratar essas lesões. Nisso, ao mesmo tempo foi acionado o Conselho Tutelar, que veio e entrou no contexto também levando às medidas jurídicas, questão de salvaguardar a vida da criança. Após o relato da criança e os exames feitos pelos médicos, Ironede foi presa e levada para esta delegacia. E aqui em depoimento, ela diz que não havia cometido as agressões. Diz que a menina teria caído. Mas segundo a delegada que investiga o caso, os hematomas são incompatíveis com a queda. A criança foi hospitalizada duas vezes e atendida pela mesma equipe médica. A polícia investiga agora se a menina teria sido agredida anteriormente. As características das lesões não condizem de maneira nenhuma com uma queda ou duas, porque ela estava bastante debilitada. Os cabelos aparentemente tinham sido arrancados. E não tinha nada que levasse a entender que tinha havido um acidente, uma queda ou algo do gênero. O padrasto da criança também está sendo investigado. A polícia recebeu denúncias de que o homem que está casado com Ironede há três meses também seria autor de maus tratos contra a menina. Está comigo o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, nesse caso aí, o que você tem de informação aí, inclusive junto à delegada, das investigações, o andamento desse caso? Olha, hoje a delegada deve ouvir a avó dessa criança, porque a mãe que está presa e o padrasto que está fora agindo, eles moravam os três e mais a criança na casa dessa senhora. Então, o depoimento dela é de fundamental importância hoje para esclarecer, principalmente essa questão, essa suspeita que passou a ser levantada agora, de que a criança pode ter sido vítima de violência sexual. Vários indícios levam a polícia a acreditar nisso, o fato de ele ter fugido tão logo ela foi para o hospital levar a criança, ele sumiu, desapareceu. Quando a polícia foi lá, ele já não estava mais. E depois também pelo prazo, quer dizer, não se tem conhecimento a respeito da personalidade desse indivíduo, porque era um espaço muito curto, três meses, que eles começaram esse relacionamento e ele já foi para lá, para casa. E daí isso reforça a suspeita de que esses maus tratos, eles poderiam ter a conivência da mãe, mas poderiam partir do padrasto, esse que está fora agindo. Então, a prisão dele é de fundamental importância para esclarecer vários pontos nos maus tratos que isso já está patenteado, que essa criança vinha sofrendo já, não de hoje, mas ao longo desses três meses que eles estavam juntos. Infelizmente, né? Silvão, um assalto foi registrado ontem em uma loja de carros aqui na capital? É, ali é a Rua do Arame, aquela rua importante, a artéria do Vinhais, que sai da curva do 90 para Coama, lá uma loja de carros. O que chamou a atenção é que os bandidos estavam todos uniformizados, usando uniformes de empresas, que geralmente são roubados, de operários. E essa não foi a primeira vez que indivíduos com essas características apareceram. Eles fizeram esse assalto aí nessa loja, que é uma loja de carro lá do Vinhais, roubaram todo mundo, clientes, funcionários que estavam lá. Nas imagens dá para se observar que eles estão utilizando uniformes de empresa. E depois, semana passada, pelas características do carro, que inclusive é um carro clonado, a polícia já descobriu isso aí, porque um policial foi lá, registrou uma ocorrência e descobriu que há um carro desse aí, que é um carro legal, que foi na casa do dono, o carro está lá na garagem. E esse carro aí que está sendo utilizado, porque na semana passada eles já tinham utilizado esse carro num assalto lá no Lava Jato, ali também na Coama. Mesmo modus operandi, a mesma forma. É, a mesma vestimenta, o mesmo fardamento. Obrigado, Silvan. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. Silvan Alves, você sabe, apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora, o Bandeira 2 Cedinho, às 6 horas da manhã. E atenção, hein? O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais emitiu alerta de pancadas de chuva para São Luís. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Aliceira, que está comigo aqui ao vivo mais uma vez e tem a informação aos amigos do Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto. E neste momento aqui na capital São Luís, na manhã desta quinta-feira já amanheceu nublado, choveu bastante durante toda a madrugada, acho que dá para perceber pelas imagens. Está chovendo neste momento, a gente se encontra aqui na área Itaquibacanga, na capital São Luís. Chove fino neste momento, mas já chove, o asfalto inclusive está molhado, o tempo nublado e existe esse alerta, viu, Adalberto? Esse alerta aí do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Nas regiões Norte e Nordeste, principalmente nos estados, segundo o alerta, Pará, Maranhão, aqui nosso estado, Ceará, Rio Grande do Norte e também na Bahia. Nas capitais do Pará, Maranhão, aqui a capital São Luís, Ceará e Rio Grande do Norte, a previsão de pancadas de chuva, sendo moderado o risco de eventos geohidrológicos na região do Reconcavo Baiana, a possibilidade moderada de ocorrência de eventos de movimentos de massa. Isso segundo informou aí o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Tem também o aviso de atenção a risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas, então o pessoal tem que ficar alerta aí. Há o risco também nesse período, segundo o alerta que foi passado por esse Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, também há o risco aí de alagamentos, também deslizamento de terra. Então, esse alerta já foi passado, aí os órgãos que lidam com essa questão de segurança, principalmente ocasionada por conta das chuvas, a Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, estão em situação de alerta por conta dessas fortes chuvas que devem cair nos próximos dias. Nas próximas 72 horas há esse alerta por parte desse Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres nas próximas 72 horas nesses estados da região norte-nordeste e aí inclui o estado do Maranhão e também as capitais do Pará, também do Rio Grande do Norte, Ceará e também a capital do Maranhão, aqui a nossa capital maranhense, capital São Luís, que chove neste momento, como eu disse, chuva fraca neste momento, mas choveu muito durante toda a madrugada, neste momento chove em boa parte da ilha, a gente percebe aqui do lado de fora que o tempo está bem nublado, a gente acompanhando aqui, está na Aritaquipacanga, mas a gente olhando para o céu, percebe que o tempo está bem nublado neste momento, a gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, o tempo nublado, portanto, e aí há indicativo aí, esse alerta, na verdade, em relação às próximas horas, e esse alerta geralmente pode até não ser no dia, né, mas ele vale por 48, 72 horas, como é o caso, por exemplo, deve chover bastante neste fim de semana, portanto, aqui na capital. Vamos ver como é que está o tempo hoje, o Eduardo falou como é que está aqui em São Luís, né, e aí a previsão para hoje, para todo dia, qual é? São Luís, hoje, predomina tempo nublado, com chuva que deve continuar durante toda a manhã, pelo menos, a mínima é de 25, a máxima é de 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, predomina hoje o tempo nublado e chuva ocasional pela manhã também, mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima em Caxias, 23, agora a máxima, lá em cima, 30 graus. Mais três cidades do nosso mapa, a parceria com o LabMed, com a Laboratória de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Em Bacabal, hoje, nós temos tempo nublado, chuva ocasional isolada durante a tarde e também a noite, mínima de 26, máxima de 32 graus. Região sul, agora, tempo nublado em Balsas e chuva ocasional isolada durante a manhã, mínima de 23, máxima de 30 graus. Baixada Maranhense, agora, outra região, tempo nublado, chuva ocasional isolada, que pode ocorrer em todos os períodos, mínima de 25, máxima de 30 graus. Hoje, é quinta-feira, é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego. Ocupar uma vaga no mercado de trabalho exige cada vez mais uma boa formação. Um curso de Direito de uma universidade aqui na capital está entre os dez melhores do país. Uma oportunidade para quem quer se qualificar em uma área bastante concorrida. O curso de Direito sempre fez parte dos planos de José Lucas. Depois, até surgiram algumas dúvidas sobre se havia mesmo acertado na carreira escolhida, o que logo ficou para trás. Era um sonho do meu pai também fazer Direito, ver o filho dele formado em Direito. E, no terceiro ano, eu decidi fazer Direito e ingressei no ano seguinte, no curso de Direito aqui na universidade. E, confesso que, no início do curso, não era aquele sonho que eu abracei com toda paixão, mas, no decorrer dos anos, dos períodos, olhando a atividade jurídica com os professores e os demais profissionais, eu fui me apaixonando ainda mais e, até hoje, continuo só reafirmando ainda essa minha paixão pelo Direito. Recentemente, o jovem, que está no nono período do curso de Direito da Universidade Selma, foi aprovado em primeiro lugar em um seletivo para a Defensoria Pública do Estado. A atividade de ser, a função de ser um instrumento de transformação social, em que o papel do advogado, assim como de um defensor público, de um juiz, pode ajudar as outras pessoas a ter mais esclarecimentos e, sim, garantir e assegurar direitos dentro da nossa sociedade. O curso de Direito da instituição está entre os dez melhores do Brasil e recebeu nota 5, segundo o ranking do Ministério da Educação. São avaliados, além da nota no Enad, critérios como infraestrutura, recursos didáticos e qualificação do corpo docente. Um dos diferenciais, por exemplo, é o Escritório Escola, que, segundo o coordenador, busca aliar a prática à teoria aprendida em sala de aula. Eles vão até o fórum, eles atendem os clientes juntamente com os advogados e passam a ver como é a prática em si do direito. Não só, então, eles têm aquela experiência da sala de aula, tão somente do professor, e eles passam para ter, além dessa experiência, passam a ter uma experiência prática. Esse é o maior benefício para os alunos. Para a reitora da universidade, o bom desempenho não significa uma posição de conforto, e sim de uma busca ainda maior por qualidade. O interesse da instituição é cada vez mais adaptar os nossos currículos à realidade do nosso mercado de trabalho. Ou seja, eu tenho que investir na formação para que o nosso aluno esteja preparado quando chegar no mercado de trabalho, porque isso evolui. Essas avaliações do Ministério da Educação, elas têm relatório. Então, com base nesses relatórios, a gente busca os dados, retrabalha esses dados para cada vez melhorar mais o nível do curso que a gente está oferecendo nas instituições do Grupo Selma. E olha, os concursos públicos têm atraído cada vez mais candidatos. Mas é preciso saber que os resultados, em geral, não são imediatos. Por isso, é preciso foco nos estudos e persistência. O Marcelo formou em Ciências da Computação em 2008, mas só conseguiu passar no concurso que tanto queria em 2015. Nesse intervalo, além de tentar buscar outras oportunidades de trabalho, o professor se preparou estudando bastante. Comecei a estudar em 2009, para concurso, na carreira de docente, tanto federal quanto estadual. Eu comecei a dar aula em faculdades particulares e, a partir daí, eu me obrigava a estudar, porque eu pegava qualquer disciplina na minha área, me obrigava a estudar para poder passar de forma melhor o conhecimento. Para os concurseiros de plantão, aí vai uma boa notícia. Em todo o estado, estão sendo ofertadas 1.077 vagas. Há oportunidade de emprego nas prefeituras de Catu, Estreito, Barreirinhas e Balsas. Os salários podem chegar até 10 mil reais. Em todos esses municípios, há chances em diversas áreas. Em 2020, nós temos diversas opções de concurso público, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. É uma oportunidade muito boa para levar para o serviço público pessoas com alto rendimento, alta capacidade de auxiliar o serviço. O Marcelo acredita que os concursos públicos ainda são a melhor maneira de garantir a estabilidade financeira. Mas, até a aprovação, o caminho é longo. Por isso, ter foco como ele teve é fundamental. Alguns especialistas na parte de concurso dizem que é muito mais fácil você ganhar na loteria do que passar no concurso sem estudar. Então, há um preparo e esse preparo não é simples, é complexo. Tem que ficar sem sair, final de semana, focar pelo menos uma a duas horas por dia de estudo. E especialistas orientam. É preciso cuidar também da saúde mental. Estudar é importante, assim também como destinar um tempo para o lazer ou realizar atividades que te dê prazer. A saúde mental é um dos elementos que vai te levar para aprovação. Saúde mental. Estude não por horas líquidas, mas por meta. Então, a meta desse dia de hoje é ler o capítulo tal do livro tal do edital. Então, a meta é ler esse capítulo. Terminou de ler esse capítulo? Vá assistir a novela, vá assistir o jornal. E nós fazemos concurso? Para que é o objetivo? Não é só pensando em nós. É pensando em ajudar o serviço público, ajudar o outro, ajudar a nossa família, ajudar aqueles que dependem de nós. Então, a gente precisa ter uma saúde mental adequada. Agora, aqui no estúdio, nós vamos continuar com o quadro de trabalho e emprego, com outras dicas para quem está de olho nessas vagas oferecidas através de concursos públicos. Eu converso agora com o professor Guilherme Barbosa. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, é importante isso que foi mostrado na reportagem, né? Quer dizer, o foco, a persistência. Às vezes, as pessoas querem resultados imediatos na vida em geral, né? Para quem vai estudar? Para concurso, claro, há todo um processo, né? Pois é, né? Geralmente, quem começa a estudar para o concurso tende a desistir, né? Quer aquele estado imediato. Geralmente, começa a estudar quando sai o edital. Isso é completamente errado. E aí, quando não consegue passar o primeiro concurso, já pensa logo, não, isso aqui não é para mim e acaba desistindo, né? Isso é recorrente. O ideal, então, é quando você falou, não começar a estudar na hora que sai o edital, mas já se preparar anteriormente, olhar os editais anteriores. O que a gente fala para os nossos alunos, né? É que você não deve estudar para a prova, você deve estudar para o edital. Então, quando o edital sai, você já está preparado para ele, né? E não para a prova. Por isso que o estudo com antecedência, ele é sempre obrigatório. Você tem que estudar com antecedência. Você pode até se motivar a sair um edital, agora vou começar a estudar para o concurso, mas você não pode desistir nesse primeiro edital, porque geralmente as pessoas não passam o primeiro concurso. É muito raro alguém passar no primeiro concurso. Professor, e o aluno geralmente, por exemplo, que fala, não, não vou fazer um curso específico, eu quero estudar, vou estudar sozinho, né? Vou pegar algumas videoaulas e vou fazer isso em casa. É preciso ter algumas características para cumprir essas metas que foram mostradas na reportagem aqui quando você estuda sozinho, né? É, em casa você tem que ter um pouco mais de disciplina, né? Na verdade, a gente passa cinco passos para o aluno, para ele falar, agora você pode passar em concurso, né? Primeiramente, você tem que querer, porque tem muita gente que confunde o querer com, ah, meu vizinho é concursado, então eu vou fazer concurso também, né? Não, o querer tem que ser seu, é intrínseco. Depois do querer, você tem que assumir o compromisso com esse querer, né? Ou transformar esse querer em compromisso, como a gente tem o compromisso de trabalhar, de estudar, de ir para a escola, tudo na vida, né? Depois, você tem que procurar uma motivação. Não procure a motivação nos outros. A gente esperar a motivação de esposa, de filho, de pai, que realmente a gente desmotiva. Porque justamente com o pai, o pai, a esposa, ela vai te cobrar, não te motivar. Então, a motivação tem que ser sua. Procure qualquer coisa que te motiva, né? Pode ser até financeiro, tem gente que tem vergonha de falar assim, ah, vou procurar o financeiro. Não, não é vergonha. Pode procurar o financeiro. O próximo passo, óbvio, aí sim, você vai se organizar, aí vai ter que organizar a sua vida, e depois você vai ter que se disciplinar, né? Ao organizar, a disciplina é a autodisciplina, é você estar preso à sua organização. E a motivação é fundamental porque, se você não tem motivação, geralmente as pessoas aí se entendem a desistir. Se você não se motiva, no primeiro concurso você já desiste, né? E, assim, por experiência própria, né? Hoje eu já passei em nove concursos, sou servidor público da Justiça Federal, e estou esperando outras nomeações ainda, e não parei de estudar, continuo fazendo. Mas antes disso, eu levei porrada em três concursos seguidos. E aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que mudar. Ou eu desisto, ou eu vou ter a cara para realmente estudar. E eu tive que entender como é que se estuda para concurso. Que é diferente estudar para vestibular, diferente estudar para faculdade, é completamente diferente. Eu tive que parar a minha vida, estudar para concurso, e aí entendendo como é que se estuda para concurso, aí sim eu comecei a passar, e hoje eu passei em nove, né? Ainda estou querendo passar em outros nove. Nós temos os cursos preparatórios para esses concursos, né? Com dicas dos professores, que analisam geralmente as provas que foram aplicadas em concursos anteriores, enfim. E que acabam dando uma espécie de roteiro também para quem vai se dedicar a esse tipo de estudo. Qual a importância desses cursos preparatórios para o candidato que quer conseguir uma vaga? Se preparar com alguém que conheça é fundamental, né? Porque, assim, quem conhece, geralmente vai estudar pelas questões, né? Pega as questões anteriores, então sabe como é que as bancas cobram. E isso faz com que o aluno não perca tempo. Na hora de estudar, o professor está dando aula, seja videoaula, seja presencial, o professor já vai falando, olha, esse assunto é assim e as bancas cobram assim. E faz com que você não perca tempo na hora de estudar, quem for estudar sozinho, não perca tempo estudando coisa que não cai, coisa inútil, né? Até porque quem estuda para o concurso, gente, é muito conteúdo. Não dá tempo de ver tudo detalhado. Então você tem que focar no que realmente cai. Então, geralmente, os professores de concurso, eles já sabem como as bancas cobram, então eles vão certinho, né? Olha, isso aqui é isso daqui, não perca tempo estudando o resto. Esse assunto é esse aqui, não perca tempo estudando o resto. Por isso que é fundamental ter essa assessoria, né? De um professor. Você acaba economizando o tempo de estudo. A gente falou que... Pois não, a gente falou aqui em foco no estudo, né? Mas é preciso ter foco também na carreira? Ou seja, aquela pessoa que fala assim, não, o primeiro concurso que aparecer eu vou fazer, não interessa se eu vou para trabalhar, por exemplo, num órgão de trânsito ou se eu vou trabalhar no Tribunal de Justiça. O que pintar eu estou pegando. É preciso parar um pouco para ver, realmente fazer essa análise e esse planejamento? É, isso aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Você tem aquele desejo, realmente... Tem gente que tem esse desejo desde criança e tem muita gente, na verdade, que opta por concursos mais fáceis por se achar incapaz de atingir outros. E é outra coisa que eu falo muito. Você não precisa ser o super inteligente para passar em concurso. E, geralmente, quem é muito inteligente acaba sendo preguiçoso. Você tem que ter a sabedoria, né? A sabedoria justamente em se organizar, em se motivar, em se disciplinar. E aí, vai depender, gente. Os concursos mais complicados de juiz, promotor, procurador, defensoria, esses, sim, tem que ter uma preparação maior e você tem que ter um foco maior. Mas o ideal é que você passe no concurso mais fácil antes, que você vai ter base, você vai com mais segurança para os concursos mais complexos. E, às vezes, acontece também da pessoa não ter esse planejamento, esse foco, muitas vezes desistindo ao longo do tempo daqueles... Ainda que aprovado, mas tende a desistir. É, tende a desistir. Professor, obrigado pelas dicas aqui, pelas informações. Conversei aqui com o professor Guilherme Barbosa. E muito obrigado pela participação aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez. No próximo bloco, receita adianta pagamento de restituições. E vamos ver o João Couturi também falando dos bastidores da política. São 7 horas e mais 39 minutos. O Bom Dia Volta já já. São 7 horas e mais 42 minutos e vou ser ligado no Bom Dia Maranhão nesta quinta-feira em todo o Estado. Agora é hora de falar de política. O João Couturi está comigo aqui. Bom dia, João. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o senador Cid Gomes foi paleado e o senador Everton, inclusive, repudiou essa atitude. Vamos começar falando sobre essa paralisação que está acontecendo lá no Estado do Ceará dos policiais militares. E aí o contexto em que a situação aconteceu. Vamos lá. No Estado do Ceará, está havendo uma paralisação, ocorre uma paralisação de policiais militares por conta, estão reivindicando aumento de salário na cidade de Sobral, exatamente, onde foi o atentado contra o Cid Gomes. Em nove cidades do interior do Ceará, além de Fortaleza, Adalberto, o que acontece? Alguns policiais encapuzados estão fazendo alguns movimentos para que as viaturas, os policiais que não entraram na paralisação não façam seu trabalho nas cidades. E montaram barricadas, eles montaram barricadas na frente dos batalhões, alguns encapuzados, colocaram várias viaturas nas ruas, tentando impedir o fluxo de outros veículos, de pessoas. E ontem o senador Cid Gomes, licenciado, está licenciado para tratar das eleições no Ceará, foi a Sobral, disse que iria resolver isso. E quando ele, com uma retroescavadeira, tentava furar um bloqueio desses policiais militares encapuzados, que fazem paralisação, ele foi atingindo por dois disparos. Um na clavícula e o outro atingiu a parte do pulmão. Ele foi ainda para o hospital de Sobral, e o quadro dele é estável, não corre nem o risco de vida. Ontem, ainda depois do ocorrido, o senador Everton Rocha, que é do PDT, é do mesmo partido do senador Cid Gomes, ele se manifestou sobre esse ocorrido, sobre essa ocorrência, né? Vamos ver o que ele falou. Recebi a notícia do atentado contra o senador Cid Gomes. Inaceitável, inconcebível, nós ficamos até sem palavras para externar total repúdio a essa reação desproporcional que teve a polícia, os setores, ou pessoas, ou quem sabe dizer, criminosos, envolvidos nessa greve lá no estado do Ceará e principalmente em Sobral. Encapuzado, com arma letal na mão, atirar num senador da república e num cidadão, qualquer cidadão que seja, é desproporcional. Eu fui o autor da lei que deu a anistia aos policiais militares, por exemplo, do meu estado, na greve que eles tiveram há alguns anos atrás no Maranhão, como vários outros estados. E a polícia militar sabe que sempre pôde contar conosco, com a nossa luta, ouvindo o movimento social. Esse bandido que atirou, que é bandido, ele vai ter que ser identificado e todos nós estamos pedindo urgente as providências. Senador Cid, todo o PDT, todos os trabalhistas, e eu tenho certeza que até quem é contra você, nesse momento, tem no mínimo que prestar solidariedade, porque é um atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Fascista não vencerá. É, Alberto, explicando o que acontece, o governo do Ceará deu um reajuste para 4 mil reais o salário, aumentou de 3 mil, 500 para 4 mil reais, só que em parcelas, e os policiais militares se fossem pagos uma parcela única. A gente sabe das dificuldades dos estados, dificuldades financeiras. Há um detalhe importante também, que o STF confirmou uma decisão que proíbe as forças de segurança de fazerem greve, inclusive os policiais militares. Então, há essa decisão do STF. E isso pode provocar um efeito cascata de outras polícias militares, porque lá em Minas Gerais, o governador deu um aumento a todas as categorias de 40%, então os outros estados também querem as categorias, inclusive os policiais militares. Então, há todo esse detalhe, o movimento é ilegal, não está previsto na Constituição nem lei lá no Ceará. Ô, John, o presidente Jair Bolsonaro manteve o Paulo Quentes, mas deu um prazo até julho para o ministro mostrar serviço? Apertou? Apertou, porque apesar da recuperação tímida da economia, o presidente cobra mais do ministro Guedes, ele quer efeitos e resultados melhores na economia. Ele deu um prazo lá até julho. O presidente Jair Bolsonaro nunca foi adepto da política liberal econômica adotada pelo Guedes, mas ele deu carta branca ao posto Ipiranga, que chama o Guedes do posto Ipiranga, mas ele cobrou resultados melhores na economia. E a gente sabe como é o presidente é, de uma hora para outra ele muda, ele tira o ministro, independente de ser muito próximo dele ou não, ser aliado ou não. Então, ele cobrou resultados mais efetivos em relação ao ministro Guedes, no que tange à economia. A gente sabe que esse ano o PIB é em torno de 3%, 3,5% do crescimento, mas o presidente Jair Bolsonaro quer melhores resultados do ministro Guedes na economia, até para ajudar, é ano de eleição, ajudar os candidatos do grupo dele, ter um discurso nas eleições municipais. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã é sexta-feira de carnaval, mas o Bloco do Bom Dia vai estar aqui, com certeza desfilando as principais notícias do dia para você, todo mundo aqui, aliás, fica logo aqui, fica a dica, né? Segunda, terça de carnaval, quarta-feira de cinzas, a gente vai amanhecer junto aqui, sete horas da manhã, todo mundo acompanhando as principais notícias do Bom Dia, claro, para você que vai estar descansando, obviamente não vai poder acompanhar, mas fica o convite para começar o dia com a gente, inclusive com informações aí do próprio carnaval, tá bom? São sete horas e mais quarenta e oito minutos. Olha, a Receita Federal anunciou que a partir desse ano o pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda, eles serão antecipados. O Eduardo Areceira tem essa boa notícia e tem os detalhes ao vivo. Eduardo? Pois é, Adalberto, em tempos aí de crise financeira, dificuldade orçamentária, dificuldade financeira, crise econômica, recessão, uma informação importante, qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de contribuição financeira é muito importante para o consumidor, é muito importante para o brasileiro. Além dessa antecipação da restituição dos lotes do Imposto de Renda, há também a diminuição no número de repasse, aí que era feito aí em sete meses, agora serão em apenas cinco meses, houve essa diminuição na questão dos lotes de repasse e da restituição do Imposto de Renda. Antigamente era feito em sete lotes, como eu disse, agora em cinco, a partir do dia 29 de maio será feito o primeiro repasse. Dentro do cronograma, os lotes seguintes serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Também a partir deste ano, o próprio programa gerador da declaração do Imposto de Renda fornecerá a declaração pré-preenchida para os contribuintes com certificação digital. Outra novidade é a realização de doações de até 3% do imposto devido a fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacionais do idoso diretamente a esses conselhos. A Receita também ampliou o prazo para o contribuinte agendar o débito automático da primeira cota ou cota única do imposto. Até agora, quem entregava a declaração até o fim de março tinha direito ao agendamento. A partir deste ano, a funcionalidade estará disponível para quem transmitir o documento até o dia 10 de abril. O prazo de entrega da declaração começará às 8 horas da manhã do dia 2 de março e irá até às 23 horas e 59 minutos até quase a virada da madrugada até o dia 30 de abril. Neste ano, a Receita Federal espera receber cerca de R$ 32 milhões de declarações de imposto de renda. A gente volta com você do Estúdio Adalberto desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Ótima quinta-feira para você também. É o nosso Eduardo Elicera. São 7 horas e mais, 50 minutos, 7h50. E agora nós vamos falar sobre uma das festas mais populares do Brasil. Vamos sim falar de Carnaval. Em Imperatriz, uma reunião definiu detalhes para diminuir o número de acidentes e infrações de trânsito nesse período carnavalesco. A união de vários órgãos com um objetivo, o planejamento da logística para a segurança no trânsito nos dias de Carnaval e às vésperas. Movimentando cerca de 50 agentes de trânsito durante os quatro dias de Carnaval, em que durante o dia fora dos horários de folia, como se diz, do corredor da folia, nós vamos estar fazendo ronda na cidade. Outra preocupação dos órgãos responsáveis pela segurança nesse período de Carnaval é com o trânsito aqui na BR-010. A Polícia Rodoviária Federal já anunciou reforço no policiamento para este período. Outro órgão envolvido no planejamento de ações para o Carnaval é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai ficar atenta ao abuso sonoro. Muita gente que não está participando das festas, ela se sente bastante incomodada com o som, seja das bandas ou de carros de som automotivo, que é muito comum durante o Carnaval, as pessoas abusarem do uso desses equipamentos. E na cidade de Caxias, órgãos de saúde já começaram a intensificar as ações de combate a infecções sexualmente transmissíveis. No caso aí é a prevenção, não é? Serão distribuídos mais de 25 mil preservativos somente agora no período do Carnaval. Esta funcionária pública que não quis mostrar o rosto aproveitou o período de pré-Carnaval para ir ao CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Atendimento Especializado de Caxias para buscar preservativos e se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. A nossa salvação do risco da contaminação é a camisinha em toda e qualquer relação sexual. Cerca de 25 mil preservativos serão distribuídos pelo órgão durante a festa carnavalesca em Caxias. Preservativos masculinos, femininos, géis lubrificantes e a gente vai estar orientando também com a distribuição de panfletos, ventarolas para que as pessoas possam brincar mais com responsabilidade, se prevenindo contra as ISTs. Além de garantir a proteção dos brincantes durante o Carnaval, a ação visa conscientizar a população sobre a importância da prática sexual segura, diminuindo as infecções sexualmente transmissíveis, bem como as ocorrências de novos casos de HIV na cidade. As pessoas precisam se conscientizar de que elas brincam, mas tem que ter responsabilidade, principalmente com quem se ama. Responsabilidade. É importante essa palavra-chave na vida inteira, em especial agora nesse período carnavalesco, fica aqui o alerta. No barracão das escolas de samba, o ritmo está intenso. A atual campeã do Carnaval Maranhense, a escola com o maior número de títulos conquistados, a favela do samba, esse ano leva para a passarela a história do maior centro comercial de São Luís, a Rua Grande. Três dias. Esse é o tempo que falta para colocar tudo isso aqui prontinho na avenida no domingo de carnaval. Entre um reparo e outro, a escola favela do samba vai dando forma à proposta deste ano. O seu José prepara o bonde, afinal daqui ele foi um dos poucos a andar em um desses lá em 1959. Estava tentando fazer umas coisas para mostrar para as pessoas, coisas que a gente não conhecia, entendeu? Só conhecia através de jornal e eu conhecia olhando mesmo, andando, dando furo no bonde, não pagava, descia, era mulher que era danado. Para isso, além do bonde, outros três carros alegóricos estão sendo preparados. Tudo nos mínimos detalhes para garantir que 2020 seja mais um ano de vitória para a escola. Que a propósito, foi a campeã do ano passado e já tem 19 títulos nos mais de 60 anos de história. Títulos que o Júlio viu de perto e ajudou a conquistar, afinal ele está aqui há mais de 30 anos. É responsável por cada detalhezinho desse aqui que vai para a avenida. Todos os detalhes que vão ser apresentados estão lá na ficha técnica, entendeu? E eu tenho que mostrar na passarela. Então, a gente não pode errar nada. Até um piscar de olho meu, eu vou ser julgado na passarela. Então, a favela, como ela tem um compromisso, eu reafirmo, de fazer grandiosos carnaval, esse ano não vai ser diferente. A favela vai dar um banho de criatividade e de história na passarela. E falando em enredo, o tema desse ano é uma trilha, um caminho, uma estrada, uma metamorfose urbana. A rua grande é nossa. E foi o que o Remy tratou de representar em cada um desses figurinos. Este ano, serão 1.500 participantes divididos em 18 alas. Mas para ele, que nasceu literalmente nos carnavais, isso foi ficando fácil. Tem um estudo, uma sinopse, aí fazemos um estudo e o neurônio começa a funcionar e vai saindo aquilo tudo. E aí é o que nos dá a aprovação para o desfile. A favela do samba é uma das escolas mais antigas. Tem 69 anos de história. História que também se confunde com a dos muitos personagens que fazem isso tudo aqui acontecer. Ano após ano, colocar ela na avenida é sempre um trabalho e tanto. O desafio é muito grande. A gente tem que usar e abusar muito da criatividade. A gente conta com uma equipe muito boa dos nossos carnavalescos. Pedro Padilha, Remy Andrade, Júlio Matos e todas as suas equipes. Porque a gente trabalha com recursos muito além do que a gente precisaria para fazer essa produção. De apoio financeiro oficialmente do Estado e do Município, nós recebemos em torno de 50% do que é necessário para fazer a produção de uma escola de samba. E os outros 50% a gente tem que correr atrás através de patrocínio, eventos e esforço da comunidade. E bote esforço nisso, viu? A comunidade vai para a avenida sim. É importante o carnaval de passarela. Nós temos um dos mais antigos, inclusive, uma das mais antigas escolas de samba do Brasil. Há todo um trabalho feito aí nos barracões, nas escolas, pelas costureiras, pelas pessoas que trabalham com os adereços, enfim. E muita gente que espera, claro, o ano inteiro, por aquele momento, aqueles minutos de passar na avenida ali, de levar o nome da sua escola, da sua comunidade. Isso é extremamente importante. Que as empresas privadas também possam abrir os olhos e apoiar cada vez mais também essas escolas. É importante que isso aconteça. E muitas delas, durante o ano inteiro, fazem eventos exatamente para buscar recursos para colocar a escola na avenida. Não é nada fácil, não todos, todas as escolas, não só a favela, claro, todos que fazem a cultura do Maranhão, todas as escolas de samba que passam lá na avenida, os blocos que se organizam, né, em diversas categorias, estão todos de parabéns por manter essa chama da cultura viva, né, com tanta dificuldade, com tanto esforço, com tanta dedicação. A Difusora, claro, mais uma vez, vai cobrir e acompanhar todos os detalhes do carnaval. E você vai ficar conosco aqui acompanhando isso durante todos os dias do carnaval, em especial aqui no Bom Dia Maranhão, que termina agora. Outras notícias no Portal MA10. Amanhã é sexta-feira de carnaval, a gente vai estar de volta, inclusive, trazendo o roteiro da sua diversão para o fim de semana, com muitas dicas de carnaval, o que vai acontecer, programação do Circuito Oficial. Tudo isso e muito mais amanhã. Tchau, tchau. A gente se encontra, fica com mais vídeos da Favela do Samba. Favela, oh Favela, meu amor, minha paixão. Favela, oh Favela, oh Favela, meu amor, minha paixão. Vou contar, conta a lenda e virou história.